Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos nós encarnados, desencarnados, que são muitos aqui, o triplo do nosso número de pessoas, com certeza. Boa noite a todos aqueles que estão nos seus lares, compartilhando esses momentos conosco, sejam bem-vindos e abençoados. É rápido os avisos de hoje. O nosso último encontro da segunda-feira vai ser na próxima segunda-feira, dia 19. Só que a última é sempre uma noite especial, porque as crianças da evangelização infantil, a noite é delas. Elas que se apresentam, os monitores, os dirigentes da infância estão junto com eles e eles se apresentam e vêm muitos familiares. Vamos ter apenas uma preeleção rápida sobre o evangelho, que vai ser do trabalhador de sexta-feira, o Jorge, e depois as crianças vão se apresentar. Nós vamos voltar na segunda-feira, no dia 2 de janeiro, com a primeira palestra de 2023. A sexta-feira, que é o trabalho de tratamento, fluido-terapia, vai encerrar na próxima sexta-feira, dia 16. E vai voltar no dia 6 de janeiro. Os cursos só voltam em fevereiro e os trabalhos fechados ao público voltam em janeiro também, que são os trabalhos mediúnicos. Tá bom? Então, nós, na segunda-feira, encerraremos na próxima segunda, com uma noite especial das crianças. E voltaremos no dia 2 de janeiro, com a primeira palestra de 2023. Somos gratos a Deus por estarmos aqui toda segunda-feira, trabalhando, em nome do nosso Mestre, por essa doutrina maravilhosa, que tanto nos auxilia nessa nossa caminhada evolutiva, né? Então, vamos agora fechar os nossos olhos, para que a nossa concentração seja uma correta, seja melhor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Inteligência suprema, causa primária de tudo que existe no universo. Vamos agradecendo a Jesus, nosso imerso e amado, o condutor da humanidade. Vamos agradecendo a Allan Kardec, por essa doutrina maravilhosa, que tanto nos auxilia na nossa caminhada, que é um verdadeiro tesouro de luzes. E assim, agradecidos, nós pedimos o amparo do nosso Mestre Jesus, através dos nossos mentores espirituais. Trabalhadores anônimos desta casa, que tanto nos auxiliam, que eles possam envolver cada um de nós nesta noite. Envolver a nossa mente, envolver o nosso coração, a nossa inteligência. Agradecemos a Celina, a expositora da noite, que veio nesta data, nos brindar com a sua palavra. E assim, agradecidos, nós dizemos, amado Mestre Jesus, governador do nosso mundo, neste mês de dezembro, em que os nossos corações estão voltados para o amor, para a solidariedade, para a fraternidade, porque comemoramos o seu aniversário, Mestre, que possamos renovar as nossas esperanças, num mundo futuro melhor para o nosso planeta, renovando a nossa vontade para o próximo ano, de trabalhar incessantemente no bem, enriquecendo os nossos corações. Que esse espírito de Natal, esse espírito de solidariedade, permaneça todos os dias do próximo ano. Que tenhamos sempre uma palavra consoladora, um abraço fraterno, para todos aqueles necessitados que nos procuram, enxugando as lágrimas de todos aqueles que choram, envolvendo os tristes, os desolados, os oprimidos, os perturbados, todos os que buscam o nosso coração. Senhor, que possamos caminhar pela nossa estrada evolutiva, respeitando as leis soberanas do Criador, e cumprindo os teus desígnios. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, que as vibrações dessa prece cheguem até o lado de cada um de nós nesta noite, envolvendo os nossos familiares, os nossos animaizinhos, envolvendo o nosso lar, envolvendo todos os lares dos nossos vizinhos, da nossa rua, do nosso condomínio, envolvendo todos os lares do planeta Terra. Principalmente, Senhor, os lares carentes de coisas materiais e de moralidade. Que a tua paz nos envolva e permaneça nos nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças aos amigos espirituais e que prestemos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós iremos ler o livro Vigiar e orar, de Carlos Baceli, pelo Espírito do Irmão José. Resignação inconveniente. Existe um tipo de resignação inconveniente. A facilidade de quem se compraz na prova. São muitos os que, a pretexto de aceitação, se acomodam na situação que lhes proporciona prazer. Referimos-nos aos que não lutam para melhorar, porque se habituaram ao usufruir do cargo. São os que se queijam do peso do fardo aos ombros, mas estimam carregá-lo para terem do que se queixar. São os que aprenderam a chantagear emocionalmente os outros, exibindo as suas feridas. São ainda os que, antes da fraternidade da prova, se sentem desobrigados de qualquer esforço e auto-superação. Viciando o Espírito, semelhantes companheiros demorarão longo tempo para se libertarem do que tiveram interesse em cultivar. Então, quando a gente fala em resignação, não é ser vítima. Tentar sair da situação. Porque vítima a gente sabe que não existe. Então, nesta noite, nós temos o prazer de receber a Celina. Seja bem-vinda, Celina. Até 10 para as 8, né? Até 10 para as 9, né? Boa noite. Boa noite. Todos bem? Sim. Com força a gente fala que está. Todos bem? Sim. Isso, é isso que a gente tem que ser. Convencer a espiritualidade que a gente está bem. A gente fica daquela maneira, assim, sabe? Eles fazem tudo do jeitinho que eles querem. De repente, aqueles não estão envolvidos, né? Gente, que prazer estar junto com vocês mais uma vez. Gratidão, Amelinha, pelo carinho de sempre. Gratidão é nossa. Nossa. É um prazer realmente estar com vocês aqui. Nem que seja duas vezes no ano, né? No primeiro semestre ou no segundo. Mas estamos juntos. O que importa é a quantidade, mas a qualidade, né? Então, que bom. Que bom. Recebo aí meu carinho e meu agradecimento. E que a gente possa ser tratado, assim, com todo amor e carinho para a espiritualidade da casa, nesses poucos minutos que estamos juntos. E aí, agradecendo também a nossa querida Valéria, que está aí com paciência comigo desde ontem. Eu pedi para que a gente separasse uma musiquinha, para a gente entreter o nosso espírito com a espiritualidade da casa. Vamos ouvir? Eu pedi com a música, com a letra. Então, se vocês conseguirem acompanhar, é bom. Vamos lá. Ah, é que lindo. É lindo. É lindo. Vou sair da frente. Essa é a letra. Essa é a letra. Essa é a letra. Será que é people keep it? Ouço Deus, um cantar matinais dos parais. Ouço Deus, um lamento de pobres mundais. Eu eijo Deus, das estrelas de Deus, começam a mutta à Deus. Vejo Deus, o amor que a purada traduz Vejo Deus, o amor suave, refume da flor Vejo Deus, o amor de Deus, o amor de Deus Sinto Deus, na saudade de toda a infância Sinto Deus, no rei de felizes esperanças Sinto Deus, na tristeza de ver esse partir Sinto Deus, na tua volta, irmão, eu resolvi Ouço Deus, no mundo das águas dos rios Vejo Deus, no fruto que se formos pra mim Sinto Deus, no cantar latinais nos parais Ouço Deus, no lamento de pobres mortais Adolei, eu sei Não é legal? Sim, sim É pena que a gente fez um teste com a letra E não saiu a letra agora, mas Valéria vai estudar ali pra próxima A nossa técnica aqui vai trabalhar Gente, uma pergunta antes de eu ler uma poesia aqui De bilhete de Natal O que vocês vieram fazer aqui? Confidez Zafor, né? Zafor O que vocês estão aqui por quê? Pra aprender Pra? Pra aprender Pra aprender Pra? Evoluir Pra evoluir Pra evoluir, o que mais? Tem um motivo pra vocês estão aqui Não é? Não tem A gente sair de casa na chuva Estarmos aqui reunidos Numa segunda-feira abençoada Numa casa como essa Que é um pronto-socorro espiritual Viemos pra evoluir Viemos pra aprender Só mais uma opção Aprender é amar Amar, amar Verdade Todos nós estamos dentro de uma casa espírita De uma religiosidade Por um porquê E um dos motivos Além desses todos que vocês falaram É o servir Servirmos de uma forma De nos preocuparmos com outros Estendermos as mãos E buscar pra dentro de nós O reino de Deus Porque a gente achar O reino de Deus Tá onde? Tá ali? Tá no Brasil? Tá no Japão? Não Tá dentro de cada um de nós E a gente está Na penúltima No penúltimo encontro Do ano Aqui no FPEC Não é? Penúltima palestra Das energias Tá falando com a nossa querida Tá vendo a nossa querida aqui Não tô achando agora Tá falando que Hoje nós estamos No finalzinho das energias De dois mil e vinte e dois Né? Então a gente Precisa se renovar Precisa fazer alguma coisa Que toque às vezes Um pouquinho mais fundo Em cada um de nós E que faça valer a pena A gente tá aqui E eu rito, não é? Baseados na doutrina espírita De Kardec Como a Melinha falou pra gente Queremos nos melhorarmos E queremos sim Estender as mãos Até mesmo pro planeta Pros irmãos de outras nações De outras crenças Não importa De outra condição financeira Não importa Mas que a gente queira Estender a mão Se preocupar Com o outro Então É importante A gente guardar isso Né? O que nós estamos fazendo Numa casa espírita Numa reunião No estudo Buscando a melhoria Buscando amar Buscando compreender Buscando aprender E modificarmos O que de repente A gente ainda é Até agora Mas que precisa De ele pulou Não é? Olha que bonitinho Esse bilhete de Natal Antes do nosso texto Meu amigo Não te esqueças Pelo Natal de Jesus De cultivar na lembrança A paz A verdade A luz Não ouvides A oração Cheia de fé E de amor Por quem passa Sobre a terra Encarcerado na dor Vai buscar o pobrezinho E o triste Que nada tem O infeliz Que passa ao longe Sem afeto de ninguém Consola As mães Sofredoras E alegra O órfão Que vai Pelas estradas Do mundo Sem o carinho De um pai Mas escuta Não te esqueças Na doce revelação Que Jesus Deve nascer No altar Do teu coração Esse é o bilhete De Natal Para a gente Aqui hoje Há duas semanas Dessa data Tão importante Que logicamente O homem colocou Aí no calendário Nós estávamos Lembrando Que foi no ano Dois Depois de Cristo Gente Que colocaram No calendário Que não é o calendário Eu mostro aqui agora A data De Natal E para cada coisa Era de um povo E de alguém Separado Por exemplo O festejo Era comemoração Na família De tal pessoas O presente Era comemoração De dar presente Para os filhos Para os netos De São Paulo Será que Não lembro o nome E por exemplo A árvore de Natal Dos luteranos Eu não sabia Que era da religião De Martins Luterano Que inventou A árvore de Natal Aí bem depois 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 É que foi Se colocando A data Do nosso calendário Do dia 25 De dezembro Que não é O dia do nascimento De Jesus Mas não importa O que importa É a energia Que a gente está Emanando para o planeta Que a gente está Emanando para a gente Aqui Para os nossos familiares Que estão encarnados E desencarnados E que juntos Somos mais fortes Quando pensamos no amor E quando emitimos amor Não é Não importa Eu costumo dizer Ah mas o dia das mães É todo dia Natal Todo dia Como nós vamos cantar Daqui a pouco Mas o que importa É a gente estar ligado Nessa energia Que faz Com que as coisas Aconteçam Diferente Para melhor Então Por conta disso Eu trouxe Um texto De Emanel Emanel Mas eu vou tentar Ser light Porque a gente sabe Que Emanel É sempre Daquele jeito Como ele foi Com o Chico Então olha só Vamos ver se a gente Consegue chegar Até as entrelinhas Finais Aqui E no meio A gente dá uma paradinha Para colocar Aos pés Do monte Com Tom Então olha só Emanel Emanel falando Para a gente Aqui No No livro Fonte de Paz Espíritos de Verso Capítulo 12 Pelo Espírito Emanel Psicografia Nosso querido Francisco Cândido Xavier Chama-se O Natal Do Cristo A sabedoria Da vida Gente Situou O Natal De Jesus Em frente Ao Ano Novo Na nossa Memória Da humanidade Como que Renovando As oportunidades Do amor Fraterno Diante Dos nossos Compromissos Com o tempo Isso daqui Já é assinatura De Emmanuel Quando a gente Fala de tempo Quando a gente Fala de olhar Mais dentro Quando falar De memórias Da humanidade Buscar na nossa alma A gente sabe Que tem Um risquinho De Emmanuel Lá Então a gente Está dizendo Natal Veio antes De um novo ano Para a gente Falar em Nova Saúl Para a gente Saber que Natal Não é só Encher a mesa De comida Dar presentes Caros Para mostrar Que o filho Também anda um presente Mais caro Que o reminho Que o vizinho Gente, não é mais isso Esses três anos Que a gente ficou longe Um do outro Sem olhar nos olhos Foi para mexer Dentro da gente Foi para dizer Olha, vamos fazer As coisas diferentes Porque o planeta Não aguenta mais Ficar em Regenerabilidade Em próprias expiações E quer passar Para a regeneração E isso É a gente O planeta Não vai sozinho É a nossa energia Ele está falando aqui Olha É para renovar Na memória Da humanidade Essas oportunidades De amor fraterno Essas comemorações Uma vez no ano E eu estou querendo dizer Que além Dessas renovações Tem o nosso interior Que a gente precisa pensar Porque senão A gente perde tempo Porque senão A gente vai dizer Não é só mais um ano Que vai vir É só mais um Que está se encerrando A gente está aqui Como a gente está Toda segunda-feira A gente está aqui Pensando no outro Mas a gente reza A gente pensa A gente faz as preces As orações Sempre Sim Fazemos Mas a gente está Mexendo agora Com uma força universal Baseada no amor Vocês já devem ter ouvido falar Eu acho que eu mesmo falei Ano passado Que nessa época De Natal De Ano Novo A espiritualidade Age com mais facilidade Em cura Em tratamento Em união de famílias Em união de povos Por quê? Porque só nessa época Se nem é essa Data certa Vocês lembram disso? Porque nós todos Estamos abertos Para dizer para o outro Feliz Natal Feliz Ano Novo Tudo de bom Para você Seja feliz Que tudo dê certo Olha a força das palavras Olha só Então nessa época É uma época Que a gente abre um pouquinho O nosso coração Mais A gente fala Para aquele que a gente Não conhece na rua E fala Feliz Natal Para você A gente abraça Andamos abraçados De longe O brangueira Está iluminado Não é? Exatamente Então A gente abre Para a espiritualidade Facilidades De atuar Na gente Já pensou Se for Natal Todo dia? Nossa Não é? Já pensou Que harmonia O planeta Vai viver Baseado em palavras boas Dizendo para o outro Desejando para a família Desejando para aquele Que a gente nem gosta tanto Ah não Mas olha Vamos deixar passar hoje Porque é Natal Porque é Ano Novo Felicidade para você também Não importa que me prejudicou Não importa que não foi tão legal Comigo o ano inteiro E não importa mesmo É isso que está começando Que está começando a falar Para a gente aqui Nessa mensagem Olha Mexe com o amor Fraterno Agarra as oportunidades Essa época É uma oportunidade Para a gente Experimentar Essa energia Mais leve Depois de tudo Que a gente está passando E passando E passando Não importa Ninguém veio ao mundo A parceiro Ninguém veio ao mundo Só para ficar Bonitinho Com tudo E com todos Não é Só a gente não estava aqui A gente tem que ter desafios A gente tem que ter Lutas na frente Então a gente vença Para a gente mostrar Para a gente Lembra que a gente pode É isso que Deus Espera da gente Olha Vai lá Luta Mas ganha Ganha porque eu estou aqui Torcendo para você E eu sei que você vai ganhar E aí ele põe Nossos mentores Eles põem os anjos guardiões Ele põe os protetores Do Brasil Põe os protetores Do nosso orbe Que é o planeta Terra Tudo torcendo pela gente E a gente vira e mexe E desvia o pensamento Desvia a atitude E perde E perde o gol E perde tudo Não gente Vamos manter Essa energia realmente De alegria De felicidade E vamos continuar Aqui se não O Emmanuel acaba com a gente Projetam-se Anualmente Sobre a Terra Os mesmos raios Excelsos Da estrela de Belém Olha o Emmanuel Está falando para a gente Todo ano E principalmente Nessa época Vem energias do alto Facilitadas Pelos nossos sentimentos Pelos nossos pensamentos É o que a gente acabou de falar Que está falando aqui Então projetam-se Anualmente Não estamos dizendo Que é só agora Mas fica mais fácil Porque o nosso pensamento Está junto Clareando a estrada Dos corações Olha que bonito Na esteira Dos dias incessantes O nosso dia a dia O nosso cotidiano Tem a benção do alto E a gente precisa Lembrar disso Quando a gente reclama Demais Quando a gente deseja mal Quando a gente quer Desistir de tudo Quando a gente fala Que ninguém gosta da gente Que a gente odeia o outro Que o outro nos odeia Olha o que está dizendo O Senhor Lembra Lembra Que essa excelsa estrela De Belém Que é os raios De amor do Pai Os raios de amor De Jesus E dos nossos mentores E grandes outros luminários Vibrando Para a gente se der bem Jogando luz Clareando essas estradas Dos corações Nessas esteiras incessantes Que é o nosso dia Que passa 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 E se passar o suficiente Para gastar A nossa energia Dos fluidos vitais Nessa existência Nós temos outra E outra E outra Olha o presente Que Deus nos deu A imortalidade Do Espírito O Espiritismo Consolador Terceira revelação Mostrando para a gente Que tudo passa E que a gente pode fazer Diferente Amanhã Depois E se não deu tempo Na outra encarnação Também Porque temos várias E aí Esses raios em excesso Convoca a nossa alma Em silêncio A ascensão De todos os recursos Para o bem supremo Para a humana A gente tem que interpretar Em mais conto Então ele está querendo dizer Que a gente tem Toda a condição De evoluir sim Independente Desses desafios Difíceis Pesados Sombrios Sombrios Que nós estamos passando Nesses últimos tempos E gente Cada vez mais A gente vai passar Mais desafio Vai se desesperar? Não Por quê? Porque Deus Não coloca Fardos pesados Em soldados Fracos Fracotes Então cada vez A nossa luta Tem que ser mais forte E maior? Tem Por quê? Porque a gente está melhor É o tal negócio Lá da academia Começa a fazer um pesinho De nada Está pesado Para a gente Mas daqui a pouco Quando a gente estiver Malhado já Com aquele pesinho Do início Vai ser bem leve Hoje para o Júlio Eu encontrei com o Júlio O nosso gerente Lá do TV Pro Maior E da Rádio A gente sempre fala E aí eu me peguei Um presente para ele Que para mim Estava difícil carregar Sabe? Lençol Sabe o que é Na casa O King Eu falei Gente Que peso para mim Ele pegou O saco assim Pegou assim Falei Júlio Ele veio aqui Esse dia Ele veio aqui Fazer uma olhada Aí eu estou vindo mostrar Olha como fica O corpo preparado Na avaliação Assim fica O nosso espírito O peso Fica muito leve Daquilo que antes Não era assim Para a gente Então que bom Que Deus confia Na gente E que as nossas batalhas São cada vez mais firmes Mais fortes Isso que ele está falando aqui Olha A gente está sendo encaminhado Por bem supremo Emana A recordação A recordação Do mestre Desperta Novas migrações No sentimento Da cristandade A gente tem que lembrar De Jesus todo dia O Cristo Sim Só que muitas vezes A gente só leva Na hora do desespero A gente só leva Na hora que a gente Não está bem A gente fala Senhor me socorre E aí pede ajuda Para pai Para pai eterno Para Deus Vai para meu filho Me acompanha Aí a gente terminou De pedir Aí a gente fica assim Será que Deus Foi mesmo Será que a espiritualidade Está me ajudando mesmo Será que minha prece Está sendo ouvida Aí a gente pede Tudo de novo Será que será isso A gente A gente como mãe Então É demais Olha como está A nossa fragilidade Na fé A gente tem que pedir Para Deus E confiar Vai E confiar Que está ali Mas aqui A gente está dizendo Assim Olha Recorda do mestre Que a gente desperta Essas vibrações De amor E aí vem Uma festa Dessa mundial Dizer para ele A gente está Mais pertinho De Jesus Porque ele está Com a gente Todo dia Toda hora A gente fala Que Jesus não vai Voltar Ele não foi embora Está com a gente Então ele tem que Agarrar Entrar nessas vibrações Que ele está falando De santidade De mansuetude De calmaria Não mais o estábulo simples O rei dos reis O rei dos reis O maior espírito Que encarnou na terra O governador Do nosso orbe Não precisava Ter nascido No estábulo No meio dos animais Naquela simplicidade Toda Naquela sujeira Toda Fez isso Para não nos constranger Com seu amor Com a sua luz Com seu poder Baseado na moral Da verdade Então não mais isso Mas o nosso próprio espírito Em cujo íntimo O Senhor deseja fazer Muito mais luz Jesus falou Vós sois luzes E nós somos Mas o que está faltando Para a gente fazer Nossa luz brilhar Não é? A gente precisa achar O interruptor Para acender A nossa luz E às vezes O nosso interruptor Está em Diminuir A crítica Aumentar a paciência Aumentar o perdão E lá no BIP Do Evangelho Pnevolência Para todos Indulgência Para os erros Aneios E perdão Das ofensas BIP E a gente guarda Esse BIP É a caridade Está lá no livro Dos espíritos BIP Então é isso Que está faltando Para a gente achar O nosso interruptor Um pouquinho Porque se quiser Um pouquinho mais Vai lá no capítulo 17 Sede perfeitas No item 3 O homem de bem Que aí a gente vai Fazendo aquele negócio De escorregando Na cadeira Dizendo Meu Deus Está faltando isso tudo Para a gente começar A ser o homem de bem Próxima palestra Nossa Vai ser o homem de bem Já teve esses dias aí Mas é muito legal Santas alegrias Nos procuram a alma Está procurando a sua alma? A alegria Você vai dizer para mim Que não Principalmente ultimamente Porque a gente procura alegria A gente procura alegria Onde não deve procurar A maioria das nossas alegrias Está fora Do estudo do evangelho Que é o que a Ana está falando aqui Está fora Das coisas espirituais Está fora Da gente lembrar Que a gente é espírito eterno Que as coisas materiais Não trazem felicidade Para o que é eterno A gente quer Um momento Ai, mas acontece Que Deus levou Um filho amado Um pai Uma esposa Tá, levou Mas a gente vai encontrar de novo O espiritismo O espiritismo dá certeza Que a gente vai encontrar de novo Não é? Ah, de repente Perdeu o emprego É coisa material De repente perder o emprego Para conseguir outro melhor Para se desafiar É a história Da vaquinha lá Que foi jogada Num precipício Que era O que dava todo sustento Para aquela família Né? E aí Precisou Buscar Outros pontos Para seguir em frente Para fazer Para se renovar E para conhecer Diferente Então a gente precisa Muitas vezes Que alguém Que um sábio Jogue a vaquinha Que está no nosso Né? No nosso sítio Na nossa vida No precipício Para que a gente descubra Outros Afazeres Outras formas De vencer na vida Natural O tom festivo Das nossas manifestações De confiança renovada Entretanto Não podemos Ouvidar Deixar de fazer O trabalho Renovador A que o Natal Nos convida O Natal É renovação O Espiritismo É renovação O Espiritismo É revelação É descoberta Dentro de cada De nós Nossa Eu não sabia Que eu podia Perdoar tal coisa Daqui a pouco A gente vai conseguir Perdoar Cada vez mais Como aquelas mães Lá Que estão cuidando Dos filhos De que estão Na cadeia Que mataram Os filhos dela E elas Elas foram lá E adotaram Aqueles que foram Assassinos Do próprio filho Gente É muito Perdão É muito Eu espero Chegar um dia A esse ponto Que é ruim Gente E quando eu fui Procurar isso na internet Para falar sobre isso Não é uma Nem duas Nem três mães Tem várias mães Que tiveram Seus filhos assassinados Que adotaram Lá na cadeia Aquele jovem Que era rico Muitas vezes Que eram amanecidos Outros que não eram E que deram Bala perdida Não é que bala perdida Foi lá Por causa de um celular E tirou a vida Do próprio filho E elas lá Dando amor Para que ele modifique E dizendo Ainda bem Que não foi meu filho Que foi o assassino Mas precisa de muito Despreendimento Gente É muito Cada ano Não obstante O pessimismo Vistralizado De muitos companheiros Ele diz Se renova Não importa O pessimismo Do outro Não importa Em que ponto O outro Esteja Se você pode Fazer melhor Se você pode Estar um pouquinho Mais além Porque alguns Desistiram Temporariamente Da comunhão fraternal Complicado É complicado Isso não quer dizer Gente Que a gente está Estudando o evangelho Que a gente está Estudando palavras De Emmanuel Do Púlio De Chico Xavier Que a gente Não vai errar A gente já errou muito A gente erra E a gente ainda Vai errar É complicadas coisas Agora há pouco tempo Eu tive notícias De mais pessoas Que tiveram comigo Ali em Valestra Fora Que fizeram Evangelho comigo Também fora Que cometeram suicídio Agora há pouco tempo Antes do Natal Gente Trabalhadores De casa espírita Tem um amigo dela Colega do trabalho Trabalha Por isso que eu estou dizendo Não estamos dizendo Que a gente não vai errar Não estamos julgando A pessoa quando tira Sua vida É porque ela acha Que vai diminuir O problema A maior cegueira Que dá às vezes Independente de conhecer E entender O que a gente está falando Aqui agora Junto Fortalecendo A nossa energia Para que a gente Possa fortalecer Esses espíritos Que estão chegando Lá do outro lado Desesperados Vendo que a vida Não acabou Trabalhadores Que as espíritas Eu falei isso hoje Que eu juro Trabalhadores Que as espíritas Forcou Não é a primeira Nem a segunda Pessoa que a gente vê Tirar a vida Se encorcando Mas olha como a gente Precisa estar junto Cada vez mais E com vibração De amor De energia Positiva Para socorrer Muitas vezes Espírito Que a gente nem acha Que conhece Ou que a gente acha Que não está perto de nós Mas está Porque são trazidos Para localidades Como essa Para receberem socorro E se a gente está aqui Gente A gente não chegou aqui Por acaso A gente está doando Ectoplasma A gente está doando Energia Não só para os outros Como para a espiritualidade Tem muitos Espíritos Médicos Enfermeiros Cuidando Do que a gente está doando Para recorrer Na gente E para socorrer Em mãos nossos Agora Nesse exato momento Está acontecendo isso E o incêndio De novas relações Acordando Raciocínios Enregelados Com as notas Harmoniosas Do amor Que o mestre Nos relegou Olha só Sentimentos Regelados Condensados Presos Dizendo Não vou Perdoar Isso Não vou Deixar Passar Gente Não somos Nós É uma carta De Natal Aqui para Cristo Pedir socorro Que Emmanuel trouxe Para a gente E a oportunidade De curar As nossas Próprias Fraquezas Retificando Atitudes Menos Felizes Já cometemos Atitudes Menos Felizes? Com certeza Só nessa Encaração E outras Milhões Por isso que a gente está aqui ainda Precisando estudar junto Precisando estar no mesmo patamar Aqui gente Graças a Deus Tem casa aberta Como essa para a gente Se a gente for pegar Essa ficha Reencarnatória A gente vai se surpreender A gente vai ficar se decepcionando Se decepcionando Com a gente mesmo E aí Hoje a gente julga A gente aponta o dedo A gente fala Olha O outro fez isso Mas se a gente for ver A nossa ficha Da bem A gente esquece tudo Da bem Que a sabedoria divina Faz com que a gente esqueça Através da reencarnação Nosso passado Não é? Então É o passo Definitivo Para a descoberta De novas Cementeiras De serviços Edificantes Nós estamos Naquele momento Olha Vamos colher Alguma coisa diferente Vamos plantar Legal Saboroso Doce Para a gente poder Colher diferente Será que dá tempo De a gente cantar? Gente vamos ver se vai dar Para cantar agora Para que você saia a letra Aí depois a gente vai Mais um pouquinho E encerra Canta para que a chave Já vai pedir Nem poder Sacar Canta para que você saia a letra 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 Tua palavra me solta, me manda de reino, e se espera por mim. Deus te abençoe o meu canto, a sua vista, e que o meu amor nasceu, temos vencido a voz, Deus abençoe o meu canto, e que o meu amor nasceu, e que o meu amor nasceu, e que o meu amor nasceu. Deus te abençoe o meu canto, e que o meu amor nasceu, e que o meu amor nasceu. Amém. 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 Ante o Natal Assim aparece o ano novo A nossa vida Olha só, isso é no geral Aqui ele está citando o porquê do Natal Então conforme a gente estiver sentindo Emanando Puxando pra gente É o que vai vir Então se a gente vai viver esse Natal Essa semana que está chegando aí Desejando tudo de bom pro melhor Pro outro, o melhor pro outro A gente vai receber de volta Não tem como não receber de volta Ela é divina Dá e receberás Então ele fala, vê o que você vai fazer do seu Natal Que é o seu ano novo, lógico Força de expressão aqui, mas entendemos O aniversário de Jesus Precede o natalício do tempo Quanto e quanto tempo Jesus está nos ensinando Mostrando pra gente como é que se faz E a gente insiste em esquecer E dizer, ai eu me lembro E a gente precisa estar junto aqui pra reciclar E lembrar tudo que a gente já sabe Tudo que a gente está falando aqui Tudo a gente já sabe Né? Com o mestre Recebemos o dia do amor E da concórdia Sempre Sempre É verdade Quando a gente pensa Quando a gente pensa já em Jesus A gente já sente O abraço Aquele hálito Sublime A gente sente aquele manto protetor nos envolvendo Então a gente precisa lembrar mais A gente precisa estar mais Com Jesus Com o tempo Encontramos o dia da fraternidade universal Dia primeiro Tá Mas vamos fazer realmente todo dia Vamos estar melhor com o outro Todo dia É difícil Lógico E o que está dizendo que é fácil A gente não está lidando com pessoas fáceis Assim como a gente não é Mas é aí que está o desafio É aí que está o preço da vitória O primeiro Renova a alegria Né? A gente está dizendo que com o tempo Encontramos o dia da fraternidade universal O primeiro renova a alegria O segundo Reforma a responsabilidade Se a gente está falando de Natal Melo novo De mudança De sentimentos bons De alegria A gente tem que Assumir As nossas escolhas Não, olha Daqui pra frente a gente quer ser melhor A gente quer ser melhor Pronto Ter certo Se a gente vai pagar o preço Vai Vai ser desafiado na paciência Vai Vai ser desafiado no perdão Vai Vai ser desafiado na tolerância E por aí É fora Comecemos oferecendo a ele Cinco minutos de pensamento E atividade A Jesus E a Deus E a breve espaço Nosso espírito Se achará convertido Em altar vivo Da sua infinita boa vontade Para nós criaturas Nas bases Da sabedoria E do amor Mostrando como uma rápida prece Como um pensamento Chegando até Deus Chegando até Jesus Muda toda uma situação Como a gente já contou aqui A história De um espírito Que estava no desespero E o relance De Jesus Ele teve todo o socorro necessário Não nos esqueçamos Se Jesus Não nascer E crescer Na majeitoura Da nossa alma Em vão Os anos novos Se abrirão Iluminados para nós Então Jesus tem que nascer E crescer Na nossa alma É a gente amar mais É a gente aproveitar A vida de uma forma Diferente Do que a gente fez Até agora É a gente enxergar Com outros olhos Aquele que a gente Só via coisa ruim É a gente saber Muitas vezes Pedir perdão Mesmo tendo razão Pedir perdão É difícil Não é fácil Mas é assim Que a gente vai fazer Viver o Natal Todo dia Dentro da gente Para poder viver No planeta Para poder transformar Essa energia Gente Nós somos Trabalhadores Na última hora Capítulo 20 Do Evangelho Lá A humanidade A energia Do planeta A energia Do planeta Está esperando A gente Fazer alguma coisa Nós que estamos Estudando o Espiritismo Que estamos Estudando o Evangelho É a gente Que tem que fazer Uma coisa diferente Porque a gente Fazer nada Vamos esperar o outro Que está indo Fazer isso Não importa Nem a religião Não importa Estamos falando De religião Estamos falando De atitude Estamos falando De mudança De sentimento E a espiritualidade Deus está esperando A gente A gente não pode Negar a ignorância De nada De nada Como nós falamos Penúltima reunião Do FEPEC Aqui com a gente Hoje Quem está aqui Não é qualquer um Não Eu sempre digo isso E eu repito Não é a tom Quando a gente Chegou aqui Não é a tom Quando a gente Saiu de casa Não é a tom Quando a gente Torce entidades Para tratamento E estamos aqui Esperando tratamento Do alto Então a gente Merece Ter esse Natal Todo dia A gente merece Ser melhor A gente merece Limpar E higienizar Nossa energia O nosso corpo E a nossa alma Sim Então agora A gente vai encerrar E depois a gente Fazer a nossa prece Vamos cantar A música que eu trouxe Com letra Eu coloquei para a Valéria Ali que vai dar certo Vamos junto Vamos junto Tem que dar certo Mais alto O clima de sorriso Se espalha no ar Pessoas se olham E rio É bom O que a gente Já sabe De chegando O Natal É tempo de amor É igual A gente Se espalha no ar O que a gente O que é isso? A gente é capaz de passar na vida Se a gente é capaz de conversar na vida E tem que ser feliz até que a gente brinca Fazer o que o mundo se apagou no dia Juntos as mãos de ser e falar Não esquece a gente se encarar E só um canal é assim Que o Senhor te deseja De uma forma de crescer É o coração que se deseja É a capa do mundo É a capa do mundo É o coração que se deseja E se deseja De uma forma de crescer É o coração que se deseja E tem que ser feliz até que a gente brinca E tem que ser feliz até que a gente brinca A gente é capaz de conversar na vida A gente é capaz de conversar na vida Eu tenho certeza que a gente podia fazer o melhor E na dor do dia, se a gente não faz, se a gente vai acabar Se a gente não faz, se a gente não faz, se a gente não faz Eu tenho certeza que a gente podia fazer o melhor Eu tenho certeza que a gente vai ficar em cima Não gosta de serapprofimente Movistar máxima demonstrates quear sua consequência Sim, não!? Não é crack? E a dor do dia? Assim, não diz Eu não ESPAR Aplausos Vamos soltar as pernas, os braços Vamos mantendo nosso pensamento elevado Sentindo a presença amiga do Mestre Jesus Da espiritualidade da casa nos abraçando Nos envolvendo Repondo nossas energias Ectoplasma Vibrações de luz, de amor Para que nós possamos nesse instante Também doar a todos aqueles que necessitam Que vieram em buscar Que essa energia de amor Alcance os nossos lares Todo o nosso ambiente Em que andamos e quem vivemos Durante os dias e até mesmo as noites Durante o sono físico Que toda essa energia Que envolve esse ambiente nesse instante Possa se dilatar Até todos os cantinhos do nosso planeta Terra Onde houver desespero Onde houver tristeza Onde houver dor Que as energias que saem dos nossos corações Nesse instante Possam apaciguar E possam até mesmo anular Tudo que for negativo No nosso planeta azul E nós vamos agradecendo juntos A essa casa que nos recebe Que nos auxilia A todos os encarnados e desencarnados Que fazem com que esse trabalho aconteça Vamos agradecer a Deus nosso Pai E a Jesus nosso Mestre Aos nossos pintores de luz Anjos guardiões Espíritos protetores Por nos manterem de pé Por estarmos aqui Juntos nesse encontro Nesse reencontro De tanto amor e aprendizagem Agradecemos aos pintores responsáveis Por trazer os ensinamentos Para todos nós Que possamos fazer por onde Respondermos essas expectativas Da melhor maneira possível Estendendo as mãos Envolvendo todos em amor e carinho Em auxílio Para que realmente tenhamos força suficiente Vindas do alto Para que sejamos seres humanos melhores Ser conosco o Senhor Agora e sempre Pedimos licença de nossa parte Para encerrarmos o reencontro As reflexões da noite de hoje Debaixo de toda proteção do alto E encaminhamos Para nossa querida Amelinha A continuação dos trabalhos Da noite de hoje Que assim seja Graças a Deus Graças a Jesus Já te dão imensa Tá bom? Muitíssimo obrigada Muito bom né gente? Maravilha A Celina falou dos suicidas A Celina falou dos criminosos Mas todos nós um dia Seremos anjos nesse planeta Tem uma musiquinha na Que eu participo de um evangelho Ele é mundial Todo dia E eles cantam Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que um dia todos nós Seremos anjos Num planeta onde unicamente o amor Há de reinar E é isso que vai acontecer Com os suicidas Com os criminosos Eles serão anjos um dia Todos serão espíritos puros né? Como todos nós também seremos Espíritos puros E a Celina Eu quero falar um pouco da Celina A Celina Ela trabalha na Rádio Boa Nova Na TV Mundo Maior Aparece muito na TV Ela é uma trabalhadora incansável Ela tá do movimento espírita Porque ela dá palestra no exterior Ela já foi pra Europa Dá palestra na Suíça Na França Em Portugal E ela dá palestra no Brasil também Ela vai pra Santa Catarina sempre Dá palestra em São Paulo No Barulhos E nós temos a honra sempre de recebê-la na nossa casa Ela dá palestra aqui na nossa casa Então agora como nós sempre fazemos Nós vamos passar para os passes Nos despedindo dos nossos amigos Que estão nos vendo através da pelinha Fiquem com Deus Tenham uma noite de paz Serena Acompanhada pela espiritualidade amorosa Que assim seja Como sempre dizemos Recomendamos